Olá, neste vídeo demonstraremos como protocolar a reativação do registro da empresa. Lembramos que este procedimento é permitido à empresa que deseja novamente exercer atividades fiscalizadas pelo Conselho. Para iniciar, selecione a opção Protocolos e em seguida clique na opção Cadastrar Protocolo. Em Assunto, selecione a opção Empresa e em seguida selecione o item Reativação de Registro de Empresa. É muito importante que você leia atentamente todas as orientações e marque as declarações. Os campos que contêm asterisco são de preenchimento obrigatório. No campo Descrição do Protocolo, informe o motivo da solicitação. Insira os documentos indicados observando a extensão, tamanho e resolução. Como exemplo, vamos inserir a última alteração contratual. Clique no botão Escolher Arquivo. Em seguida, selecione o arquivo desejado e clique em Abrir. Importante ressaltar que o CREIA Minas poderá a qualquer momento solicitar a apresentação dos documentos originais ou autenticados. Conclua sua solicitação clicando no botão Cadastrar. Você será direcionado para uma página contendo o número e os detalhes do protocolo.